A comunicóloga Ziza da Silva, editora de imagem aqui do Jornal Cidade e da TV Princesa, participou da produção de um documentário que acaba de receber menção honrosa em um festival argentino de cinema. Além das sete cores, da diretora Camila Bial explora o universo e as experiências plurais, fluidas e densas nas relações de gênero e sexualidade na Rua Augusta, em São Paulo. A premiação do Festival Libercine foi realizada quarta-feira em Buenos Aires.